Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui é o canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje o vídeo é para tirar dúvida entre a confusão que muitas pessoas fazem em relação a Artrite Rheumatoide e a Fibromialgia. Será que dá para confundir os sintomas de ambas as doenças? Se essa é a sua dúvida, eu te convido para assistir o vídeo até o final, para você saber detalhadamente a respeito da Artrite Rheumatoide e da Fibromialgia, os sintomas que podem confundir. Bora lá para o vídeo. Dores, distúrbios do sono, fadiga, depressão e ansiedade. Embora os principais sintomas da Artrite e Fibromialgia sejam parecidos a ponto de confundir muitas pessoas, existe uma diferença fundamental entre as duas doenças. A inflamação nas articulações, que acontece apenas no caso da Artrite Rheumatoide. Artrite Rheumatoide. As causas são várias. Herança genética, hábito de fumar, hormônios e possivelmente infecções. Embora a doença possa ser controlada com tratamento, ainda não há cura. No caso da Fibromialgia, não há uma causa definida, mas acredita-se que um trauma físico, psicológico ou uma infecção pode desencandear a doença. Ela pode ser controlada com tratamento, mas também não há cura. Como atua? No caso da Artrite Rheumatoide, o sistema imunológico do portador passa a atacar os tecidos, que envolvem as articulações, causando a dor, inchaço e rigidez e danificando-as de forma irreversível. No caso da Fibromialgia, os portadores têm uma sensibilidade maior para a dor e mostram-se que o cérebro lhe acaba interpretando de uma forma exagerada essas dores e os estímulos aos músculos, causando intensamente a dor. Principais sintomas. No caso da Artrite Rheumatoide, a dor é intensa nas articulações e pode piorar e regredir. Pode até desaparecer conforme o tratamento é feito. Tem os distúrbios do sono, fadiga, que são comuns e pode afetar a qualidade de vida. Também a depressão e a ansiedade, que pode ser desencandeada pela dor intensa e a limitação nos movimentos. No caso da Fibromialgia, a dor é constante por todo o corpo, pode ser aliviada com o tratamento, mas não desaparece. Os distúrbios do sono e também a fadiga, que é muito comum e pode afetar a qualidade de vida. A depressão e a ansiedade, que é no caso que a dor, que é incessante, que pode levar a alterações emocionais. Diagnóstico. No caso da Artrite Rheumatoide, o médico avalia o inchaço, vermelhidão e temperatura das articulações e, se for necessário, pede os exames de sangue e um exame de raio-x. No caso da Fibromialgia, o médico vai medir a sensibilidade à dor de alguns pontos do corpo e, se necessário, pode pedir os exames para poder descartar outras doenças. Como os sintomas da Artrite Fibromialgia podem ser tratados? No caso da Artrite Rheumatoide, a dor e o inchaço nas articulações, pode ser aliviado com a ajuda de medicações receitadas pelo reumatologista. Converse com ele sobre a possibilidade de fazer terapia ocupacional, pois isso vai ajudar muito a encontrar formas de realizar as tarefas do dia a dia, sem que as articulações sejam danificadas. Se o caso for mais sério, o médico pode considerar uma cirurgia para reparar os danos das articulações e reduzir as deformidades, em último caso. No caso da Fibromialgia, a prática de exercício físico regularmente é muito importante, pois essa é uma das melhores formas de controlar as dores causadas por essa condição. E, além disso, vai ajudar muito a manter o bom humor e uma boa qualidade de vida. Mas, antes de você começar a praticar atividades físicas, é muito importante conversar com o médico, porque ele vai avaliar também se você deve usar medicamentos. Considere importante ainda essa possibilidade de fazer terapias alternativas, como acupuntura, massagem terapêutica, ioga, se você tiver condições físicas e financeiras, óbvio. E, apesar de elas não terem um benefício cientificamente comprovado, muitos pacientes relatam melhoras. Isso aí varia de cada paciente, que é muito importante, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários se você tem artrite ou fibromialgia, ou se você tem as duas. Compartilhe com a gente as suas informações e até o próximo Artrite Rheumatoide, Muito Além das Juntas. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, gente? Tirar as suas dúvidas em relação aos sintomas da artrite e da fibromialgia pode confundir as dores, distúrbios do sono, fadiga, depressão e ansiedade. São os sintomas que tantas pessoas com artrite hematóide ou fibromialgia têm. E tem muita gente que tem os dois, gente. A fibromialgia e a artrite são pessoas guerreiras, viu? Porque não é fácil lidar aí com esse tipo. Tudo bem com vocês? Tá tudo legal? Espero que vocês estejam super bem. Desculpa chacoalhar aí, gente. Espero que vocês estejam super bem. Deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação aí. Dá pra confundir mesmo os sintomas da artrite com da fibromialgia? Deixe aqui nos comentários. Não esquece do like e de se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho aí pra você receber todas as notificações e os vídeos aqui. Que é de segunda a sexta-feira os vídeos gravados e no domingo a live 8 horas da noite. Tá bom? E deixa eu ver o que mais. E é isso, tá, gente? Deixe aqui nos comentários e compartilhe com a gente também. Pra que outras pessoas também possam ver assim como você. Tá bom? Lembrando, gente, que aqui no YouTube tem a comunidade onde você pode votar. Pra você votar qual vai ser o tema da live do próximo domingo agora. Você vota lá e o mais votado vai ser o tema. Tá bom? Então fique à vontade aí pra você votar. Você pode deixar o seu joinha lá, o seu comentário em relação ao tema, tá? Então fique à vontade. Gente, deixa eu ver aqui pra quem que eu vou falar um oi, tá? Gosto muito de ler os comentários, de ver o que vocês estão comentando. Deixa eu ver aqui um comentário muito fofo da Sandra Castro. Beijo, Sandra. Tá lá no campo do WhatsApp. Isso aí, Sandra. Um beijo. Como que tá aí em Londres? É Londres, né? Se eu não me engano, é onde você tá? Espero que eu esteja... Espero que eu não esteja errada. Ela falou assim, olha... Ela... Ela comentou na live, tá? Na live da... Sobre artrose, tá? Ela falou... Não me canso de te parabenizar pela criação deste canal, obrigada. Onde encontramos informações, apoio emocional através dos depoimentos das pessoas. Eu gostava muito daquele quadro, às cestas, onde as pessoas escreviam uma carta contando suas histórias. Poderia voltar. Que bom que seu cabelo está se renovando. Verdade. Eu tenho agora... Tá aqui, vai tentar renovando. Ele é muito... Ah, obrigada, Sandra. Eu jurava que você fazia progresso. Não. Você vê? Mas mesmo assim, claro. Cada um de nós tem nossa beleza. Obrigada, meu amor. Mesmo com as deformações que modificam um pouco nossa aparência. Somos muita verdade. Pra nós mesmos e pra aqueles que nos amam. Somente as pessoas vazias e cegas debocham de nossas deformações. Sendo que, ao meu ver, são elas que são deformadas espiritual e psicamente. Disse tudo, Sandra. Disse tudo. É verdade. É verdade. Obrigada pelo seu carinho. Então, o pessoal parou de mandar suas histórias. Eu queria muito que o pessoal mandasse, porque toda sexta-feira eu conto, né? Pode até ser numa live, toda sexta-feira, eu contando, né? Fica aí, gente. Olha a dica. Se vocês quiserem mandar suas histórias, seus relatos, a partir do momento que você foi diagnosticado com a sua doença autoimune crônica, conta o seu relato. Desabafa mesmo. Você pode mandar lá no grupo do WhatsApp, no privado, pra mim, que eu leio com o maior prazer. Olha a dica aí. Gostei, Sandra. Um beijo, meu amor. Obrigada. Muito obrigada. Adoro muito ouvir você falar, você mandar o seu comentário. Muito bacana. Olha que legal. Gostei muito, Sandra. Muito mesmo. Um beijo no seu coração. Que bom que você tá lá no grupo do WhatsApp. Beijo pra você e pra toda a sua família. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Mais um comentário aqui. Vamos ver aqui. Mais um só, tá, gente? Pra não ficar tão longo e cansativo. Um beijo pra Tailane Guerreiros. Beijo, Tailane. Ela falou que ela é portadora da costocondrite e síndrome de Tilsen. Ela comentou no vídeo sobre a costocondrite. Força aí, Tailane Guerreiros. Força aí, meu amor, tá? Força aí que tudo vai dar certo, se Deus quiser e Ele quer. Um beijo pra você. Obrigada por você comentar e compartilhar aqui. Tá bom? E é isso, gente. Finalizando aqui o vídeo e mandando um beijo pra todos meus escritos. Obrigada, Sandra, mais uma vez pelo seu carinho. Olha, gente. Fica aí, ó. A dica pra voltar aí todas as sextas-feiras. Eu lendo os relatos, as histórias das pessoas que estão lutando aí contra a sua doença autoimune, contra a sua doença crônica. Se der tudo certo, o pessoal começar a mandar pra mim, pode mandar lá no meu número do meu privado, tá? Que eu conto aqui. Se não quiser se identificar, não tem problema. Mas vai ser muito legal. Eu posso fazer até uma live toda sexta-feira, né? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Eu volto amanhã com mais dicas. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Eu volto amanhã. Gente, não é pro barulho não, tá? Minha filha e meu marido. Um beijo no coração de vocês. Eu volto amanhã. Lembrando que as redes sociais estão aqui, ó, nos comentários. Tá aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado aqui também. Do artrite hematóide. Que é um vídeo diferenciado. Deixe também nos comentários. Beijo. Fui. Olha, eu sempre reflexo. Ai, meu Deus. Eu sei o que eu faço. Assim, isso aqui é uma pinta, tá? Eu não vou nem mostrar não, porque ela é muito feia. Ai, ai, ai. Fui.